Seguimos falando sobre a Venezuela e todos esses desdobramentos, porque o opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, deixou o país neste sábado. Quem traz mais detalhes é a Luciana Verdolim, que já está aqui com a gente ao vivo. Luciana, onde é que Gonzalez foi buscar asilo dessa vez? Com o governo da Espanha, Soraya, e a avaliação é de que é num momento bastante importante, num momento bastante significativo, de endurecimento do governo de Nicolás Maduro. Gonzalez era acusado, ainda é acusado na Venezuela, de vários crimes. Ele foi o candidato da oposição durante as eleições presidenciais. Só para a gente ter uma ideia, ele é acusado de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência das leis e também conspiração. Por quê? Porque ele, juntamente com o grupo de oposição, apresentou aquelas atas, cerca de 30 mil documentos, que comprovariam a vitória dele e não de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais lá na Venezuela. Vários países já se colocaram a favor, já reconheceram inclusive a derrota de Maduro, a vitória da oposição, mas a avaliação que se faz nesse momento é de que a expectativa é de que o governo de Nicolás Maduro endureça ainda mais a repressão naquele país. Além da Argentina, que teve o corpo diplomático expulso lá na Venezuela, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai também tiveram que deixar aquele país por conta de terem reconhecido a vitória da oposição. Por isso, eles foram expulsos da Venezuela. No caso da Argentina, o governo também foi expulso, mas a Argentina fez um pedido direto ao governo brasileiro para que o Brasil tomasse conta da embaixada, da representação diplomática, porque lá já existiam pessoas da oposição que pediram asilo, que já estavam refugiadas na antiga embaixada da Argentina, que hoje está sob a proteção do governo brasileiro, que faz questão de ressaltar que é contra as leis internacionais esse tipo de atitude do governo da Venezuela. Isso é motivo inclusive de reunião que acontece agora cedo com o presidente Lula e representantes do Ministério das Relações Exteriores e o governo tenta definir quais serão os próximos passos daqui para frente. Lula não reconhece a vitória de Maduro, não reconhece também a vitória da oposição. Já sinalizou que talvez o mais apropriado nesse momento seria a realização de uma outra eleição, de o que o presidente brasileiro está chamando de um segundo turno. Mas isso não é bem aceito nem por Maduro, nem pelos oposicionistas e por conta disso aí as relações de Brasil e Venezuela ficam cada vez mais estremecidas e esse é mais um ponto de conflito que a gente vê nas relações do Brasil com a Venezuela. Teve divulgação de nota ontem, a expectativa é de um novo pronunciamento do governo se a Venezuela insistir, por exemplo, em invadir a representação diplomática lá da Argentina, que hoje está sob a proteção do governo brasileiro. Luciana, aproveitando a sua participação aqui conosco, há alguma repercussão em relação à Embaixada da Argentina, alguma expectativa do anúncio de um novo país, já que o Brasil não está mais à frente por enquanto? O que está acontecendo nesse momento? O que o governo brasileiro diz que vai representar a Argentina até que o governo de Javier Muley aponte um outro país para proteger os interesses daquele país? O que é uma representação diplomática? É um pedaço de território em que se tem autonomia. Há, por conta das leis internacionais, aquela que a gente vê inclusive em muito filme, quando alguém está fugindo de pressão, está fugindo de repressão em países, se refugia na Embaixada. Por quê? Porque essa Embaixada não pode ser invadida. Esse seria um pedacinho de cada país em países amigos, em países distantes. Por isso, é tão importante. E essas representações, elas são objeto de leis internacionais duras, convenções que foram firmadas, assinadas por praticamente todos os governos do mundo. E nesse momento, coloca-se em xeque exatamente esse posicionamento. Na Embaixada da Argentina, além da questão envolvendo opositores que estão abrigados já há bastante tempo, tem documentos que a Argentina dizem que são sensíveis, que precisam ser protegidos. Por isso, o governo brasileiro, que até então era mais ligado ao governo da Venezuela, foi chamado para assumir essa representação. Diante da insistência do Brasil em não aceitar a eleição, a vitória de Nicolás Maduro, é que as relações começaram a zedar de vez. O presidente Lula tem dito o seguinte, ele tinha uma relação mais estreita, sim, mas com Hugo Chávez, antes de Nicolás Maduro assumir o poder na Argentina. E que ele já teria conversado várias vezes com Maduro com relação a esse posicionamento que foi tomado pela Venezuela, esse endurecimento das regras, essa repressão à oposição. E Lula tem dito que é preciso que a Venezuela também respeite as leis internacionais, tem defendido a necessidade de uma segunda eleição, mas diz que não pode também aceitar a versão de que a oposição teria ganhado as eleições, porque não há documentos suficientes para comprovar essa alegação. Então, assim, um impasse bastante significativo, está tendo reunião, expectativa de uma nova divulgação de uma nota. E o Brasil tem contato direto também com a Colômbia, que também tem cobrado do governo de Nicolás Maduro a apresentação de uma confirmação de que realmente teria vencido as eleições, seriam as atas. O que a gente costuma chamar aqui no Brasil de boletim de urna. É, situação que envolve muitas, muitos países. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Diogo, a gente sabe que a situação marca mais um capítulo aí na escalada de tensões, como eu disse, não só entre Venezuela e Argentina, mas entre o Brasil também e a Venezuela, né? Ao longo desses meses, dessas semanas, a gente vem vendo uma mudança no tom também do próprio presidente Lula em relação a toda essa situação, né? E Celso Amorim afirmando que a posição da Venezuela é preocupante, diz estar chocado com a decisão de revogar essa custódia da Embaixada na Argentina, mas, segundo o comunicado, a Venezuela diz que se viu obrigada a tomar essa decisão. Qual a sua avaliação sobre isso? De fato, ela precisava tomar essa decisão? Claro, obrigada pelo seu chefe, Nicolás Maduro. A Venezuela inteira é obrigada a fazer aquilo que ele decide e ninguém pode contrariar. O judiciário está sob seu controle, o exército sob seu controle, todo o ministério, logicamente, e, inclusive, a Assembleia Legislativa. E a Venezuela consegue isso porque ela tem apoio de alguns poucos países, mas que lhes garante a compra de petróleo e recursos necessários para manter essa estrutura de ditadura tão nefasta para todo o país. Vale lembrar que um dos aviões presidenciais, não esse que foi apreendido em Porto Rico pelos Estados Unidos, mas outro, comprado um pouco mais recentemente, esteve em julho na China. Com quem ele foi dentro, ninguém sabe quem ele levou, mas foi lá e certamente para selar alguns acordos já pensando a derrota que teriam nas eleições, que era mais do que sabido que seria acontecer. Então, me parece que a Venezuela vai continuar agindo com toda a firmeza, independendo da posição de Brasil, de Colômbia e qualquer outro país mais próximo. E a questão que fica no ar é, a embaixada argentina, uma vez que os países cortaram as relações por vontade da Venezuela, ainda é uma embaixada de fato? Ou demora pouco tempo para Maduro considerar que não é mais uma embaixada, não é mais uma representação argentina, e ele poderá invadi-la, pois lá dentro estão seis ativos colaboradores da Maria Corina Machada, que é sua grande opositora, e me parece que é essa a maior vontade do Maduro. E sobre esse assunto ainda, a informação que nós temos é que Edmundo Gonzalez já chegou à Espanha, onde ele pediu asilo, e ele foi para lá num voo da Força Aérea Espanhola.